Olá, bem-vindos a esse vídeo sobre ensaios de dissolução no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Eu sou Olivia Prado e atuo no Laboratório de Desenvolvimento e Validação Analítica de Farmanguinhos. Você sabe a importância do teste de dissolução para avaliação de produtos farmacêuticos, especialmente para as formas sólidas de administração oral? O ensaio de dissolução é um teste in vitro de desempenho do produto. Isso significa que é possível determinar experimentalmente a quantidade de fármaco liberada no meio de dissolução em função do tempo, através de aparelhagem específica. Você pode estar se perguntando como e quando é feito o teste in vitro de dissolução. Vamos aprender um pouco sobre isso. Durante o desenvolvimento de medicamentos, o teste de dissolução deve ser realizado paralelamente ao desenvolvimento da formulação para que seja conhecido o desempenho do produto com alterações na composição, no processo de fabricação e estabilidade. Nesse momento, o método de dissolução deve ser desenvolvido variando-se as condições experimentais do teste, como o tipo de meio e volume de meio, o aparato, como o par de cesta e a rotação do aparato. Além disso, deve ser avaliada a coleta da alíquota da dissolução para que ela possa ser quantificada. O método de dissolução deve ser desenvolvido, então, para que seja adequado ao produto e para que seja discriminativo entre as formulações. Para isso, podemos seguir guias e orientações das agências regulatórias nacional e internacionais, além de capítulos gerais das farmacopédias. Com o método de dissolução desenvolvido a partir da avaliação de perfis de dissolução de diferentes formulações, especialmente do lote que será destinado para os testes em vivo, a especificação do método é definida, com o Q% liberado e o tempo. Essa especificação deve possibilitar a reprovação de lotes com desempenho inadequado. A partir desse momento, é possível validar o método e usá-lo para o teste de perfil comparativo, entre o medicamento de referência e o medicamento teste, se for o caso. Assim, para essa avaliação, devem ser utilizadas todas as condições experimentais definidas ao longo do desenvolvimento do método de dissolução. Além disso, esse método será empregado na rotina de controle de qualidade para liberação de lotes e monitoramento da qualidade durante a produção e estabilidade. Nesse caso, os ensaios de dissolução podem ser realizados em um único ponto ou em dois pontos, por exemplo. Vale ressaltar que o teste de dissolução também tem papel fundamental como apoio para a substituição aos testes de bioequivalência. Dependendo da classe biofarmacêutica e das características do produto, o perfil de dissolução comparativo subsidia o pedido de bioisenção. A dissolução de um produto farmacêutico in vitro, em certos casos, pode ser relevante também para prever a liberação em vivo. Nesse caso, podem ser usados meios que simulem as condições fisiológicas do trato gastrointestinal como os meios bio-relevantes. Obrigada por assistir e espero que tenham gostado do vídeo.